Você tem o sonho de morar na Espanha? No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre uma das muitas opções para você vir morar aqui na Espanha legalmente com papéis. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marcos do canal Fazendo as Malas Morar na Espanha e hoje nós vamos falar sobre uma opção muito interessante para pessoas que querem vir morar aqui na Espanha legalmente. Aqui no canal, por certo, tenho que lembrar vocês que nas nossas playlists tem muitos vídeos que falam sobre formas de vir morar na Espanha. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma delas que é contribuir ou ajudar em algumas iniciativas para repovoar ou para aumentar a população de alguns pueblos da Espanha. Talvez nesse momento você deve estar pensando, ui, ele vai falar para mim de vir morar em pueblos pequenos que quase não tem gente no meio do nada, viver no mato, sem internet e tranquilo que não é nada assim. É possível que em alguns desses pueblos sejam casos assim, mas a maioria não. Inclusive nós vamos olhar aqui juntos num mapa, num site super legal que eu vou compartilhar aqui com vocês, nós vamos olhar junto na tela das opções para 2022 e 2023, ok? Em resumo, existem iniciativas privadas, iniciativas do governo que o que querem é ajudar a repovoar pueblos que estão perdendo população com o passar do tempo. Aqui na Espanha a população idosa é muito grande, então em pueblos onde tem muitos idosos e poucas crianças é normal que com o tempo a população vai baixando todos os anos. Então eles fazem iniciativas para quê? Para trazer gentes, gentes não, para trazer pessoas de outras partes da Espanha e em alguns casos pode ajudar até pessoas de fora da Espanha, ok? Um detalhe muito importante, aqui tudo que envolve o custo, se estabelecer, vir para cá, sua passagem de avião, tudo isso vai correr naturalmente por sua conta e você tem que ter meios de se manter aqui. Vamos parar de enrolação e bora aqui para ver juntos aqui na tela, para você ver do que eu estou falando. Olha, um dos sites é esse site que se chama Hola Pueblo, ok? E basicamente é uma iniciativa para que o município ou os municípios da Espanha que vão perdendo população possam ir crescendo com o passo do tempo. É interessante que aqui, olha, eles têm, deixa eu ver se eu consigo mudar aqui, por exemplo, Los Otros Nuevos Vecinos de la Sierra de Huelva, eles também vão publicando pessoas que mudaram para alguns dos pueblos e que estão apoiando essa iniciativa. Então é super interessante. E aqui nesse site, se você clicar aqui em Pueblos, você já tem aqui divulgada a lista da iniciativa Pueblos 3, que é a edição de 2022 e 2023. Se você clicar, vai aparecer aqui nessa tela os municípios que estão incluídos. Eles aparecem no mapa com esse símbolo do Hola Pueblo, que é um H, e olha só que interessante. Está vendo aqui em Madrid, aqui no centro? Se a gente se aproximar aqui, por exemplo, olha, tem pueblos aqui que estão em Guadalajara. Isso aqui é a província de Guadalajara. Um dos pueblos se chama Alcocer, ou Alcocer, não sei como é a pronúncia desse pueblo. Então se você aproximar e dar clique no H, no H, ele vai aparecer aqui uma informação sobre o pueblo. Então Alcocer ou Alcocer é um pueblo de Guadalajara, ok? Perfeito. Aí você vai ver fotos do pueblo, como é o pueblo, é bonitinho o pueblo, as pracinhas do pueblo e tudo mais. E aí ele te dá informações sobre o pueblo. Primeiro, por exemplo, olha, por que escolher Alcocer? Aí te fala sobre os serviços, como pode contribuir com a sua qualidade de vida. Aparece outra vez aqui o mapa e ele te diz a população. Esse é um pueblo realmente muito pequeno. Para você ter uma ideia, nós moramos em um pueblo em Castilla-La Mancha, que o pueblo se chama Poblete e é muito pequeno. Nós temos aqui 2.500 habitantes. Esse é ainda mais pequeno, tá? Mas olha só que interessante. A capital, Guadalajara, está a 50 quilômetros do pueblo. Ou seja, você não está isolado, ok? Além do mais, que serviços tem no pueblo? Tem conexão à internet aqui. Se você clicar, você vai ver que tem fibra ótica, inclusive, ok? Próxima instalação que vai ter é 5G. Para você ter uma ideia, como tem muita gente que fala por aí, ah, os pueblos da Espanha são impossíveis de viver, é horrível de viver, está isolado. Não é assim, ok? Logo, tem serviço de atenção médica, o endereço de onde é o centro de saúde do pueblo, o serviço que tem farmácia, centro educativo, te descreve o que tem no pueblo, ok? E aqui te diz o que oferece o município para aquelas pessoas que queiram mudar para esse município e participar dessa iniciativa. Então, olha só. O município te ajuda na iniciação de novos negócios com ajudas diretas, acompanhamento e assistência para os trâmites. Que ajuda são? Você precisa entrar em contato com o ajuntamento, com a prefeitura, o ajuntamento desse município. Mas já se sabe que o que eles estão buscando? Pessoas que queiram também investir e começar novos negócios, ok? Eles também, ó, o ajuntamento vai bonificar as quotas de autônomo e a inversão para compra de material. Ou seja, deve ter um programa nessa prefeitura que vai bonificar a parte dos gastos seus na hora de começar um negócio. Inclusive a cota de autônomo. Se você não sabe, a cota de autônomo é o imposto que um autônomo é como se fosse um microempreendedor no Brasil, mais ou menos, tá? Então o autônomo paga. Ele começa com 90 euros por mês, mas depois de um tempo ele vai pagar a cota plena, que são 300 euros por mês, mais ou menos. Então aqui eles vão abonar para você. Por quanto tempo? Teria que consultar com o ajuntamento. Ó, serviço de ajuda com filha familiar, para que você se adapte, sua família se adapte ao município. Enfim, e aqui aparecem todas as munições. Ah, as munições. De onde eu tirei munições? Meu Deus do céu. Todas as ajudas do município. Acho que eu ia de município. E aqui tem a sessão de terrenos municipais. Quer dizer, eles podem até ceder terreno. Para quê? Para construir casa? Não sei. Para construir um comércio? Não sei. Tem que entrar em contato com o ajuntamento. Mas é interessante porque aqui você consegue ver até que ponto o município vai ajudar e o que ele está buscando dessas pessoas que vão mudar. Áreas de oportunidade do município. Esse município, o que precisa? Com urgência eles precisam de uma farmácia. Por quê? Porque a farmácia do Pueblo vai fechar próximo, em pouco tempo. Precisa de uma gasolineira, que é poço de gasolina. Serviços de cuidado e saúde, peluqueria, fisioterapia, veterinária. Está vendo? Venda de material de construção, produção de mel. Diz aqui qual é a necessidade comercial e na parte de empreendedorismo desse município. O que é super interessante. Porque basicamente eles estão te dando uma radiografia da necessidade e o que provavelmente vai funcionar se você quiser estabelecer um comércio aqui. E aí eles se dão os links de interesse. Link do ajuntamento. Lembra que eu falei que você tem que falar com o ajuntamento? Está simples. Eles te ajudam aqui porque você clica e já leva você para o site do ajuntamento da cidade. E aqui você consegue e-mail de contato, você consegue telefone, entrar em contato com eles e perguntar sobre isso. É só você entrar em contato e dizer. Olá, he visto que vuestra ciudad, Alcócer, está no programa Este Olá Pueblo. Me gustaría saber quais são as ajudas, blá, blá, blá. E aí você pode buscar informação de até que ponto você tem ajudas e o que eles realmente necessitam. Vamos voltar aqui de novo no mapa e você vai ver que tem muitas, muitas cidades que estão incluídas. Por exemplo, outras cidades que estão próximas, olha só, outros pueblos que estão próximos. Villanueva de Arganio. Isso já é no norte da Espanha, uma região mais fria, próximo a Burgos. Vamos clicar aqui em Villanueva de Arganio e você vai ver, por exemplo, as mesmas descrições dessa cidade. Você tem fotos do pueblo. Aqui já é um lugar mais verde, está vendo? Então, como sempre, várias fotos do pueblo. E você tem aqui também as descrições do que o pueblo te oferece, o que eles estão buscando. Esse tem 114 habitantes e Burgos está a 24 quilômetros. Burgos é uma cidade grande, ok? Então, aí você vê. E, como sempre, não vou aqui me alargar muito para que esse vídeo não fique muito longo, mas você pode ver que eles te dão tudo o que eles necessitam e tudo o que eles estão buscando, ok? Em resumo, isso é algo super interessante. Por quê? Eu não tive tempo de olhar todos os municípios, tá? Mas eu aconselho você, se você quer mudar para a Espanha, está buscando uma forma de fazer isso, talvez está desanimado porque você está correndo atrás de nacionalidade e não consegue, está esperando a lei da memória democrática e enrolar do negócio que a gente achava que ia sair agora, agora vai para o Senado, só em setembro. Ou então, está tentando tramitar um visto, às vezes não consegue comprovar a renda, enfim. Existem outras formas. O que eu aconselho você é, entra nesse site e começa a buscar esses distintos municípios, veja quais são os que estão precisando de mais ajuda, quais são as ajudas que eles dão. De repente você acha algo bem interessante, que você possa vir para cá começando um negócio, com ajudas, com bonificações dos municípios. Além do mais, você vai vir com essa satisfação de saber que você está ajudando já, nada mais chegar, você está contribuindo para o governo da Espanha. Então, olha tudo isso porque é algo muito interessante. E eu tenho certeza que dentre essas muitas opções, pode ser que você encontre alguma que ajude você a cumprir com esse sonho de mudar para a Espanha, de ver morar aqui na Espanha. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esquece de se inscrever, veja se a campainha e o sininho de notificações está ativado. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijão e até a próxima. Tchau, tchau.